Música Josia Souza, de 38 anos, foi encontrado morto dentro de uma kitnet no bairro Flor do Cerrado na manhã de quinta-feira. Ele que atuava como professor em uma escola municipal e foi preso em flagrante no dia 4 de junho pela Polícia Judiciária Civil por cometer crime sexual contra crianças de 6 a 8 anos de idade dentro do ambiente escolar. O suspeito acabou sendo liberado após audiência de custódia. Segundo informações, familiares não conseguiam contato com Josias desde a última sexta-feira. Diante da situação, os mesmos foram até a residência de Josias e o encontraram já sem vida. No local, preliminarmente, nós encontramos a residência sem arrombamentos, sem nenhum vestígio de luta corporal. Tinha algumas manchas de sangue pela casa e algumas roupas também bastante ensanguentadas. E por fim, a vítima com um sistema de forca, em sistema de forca. Não foram encontrados nenhum vestígio até o momento de que indique a participação de outras pessoas. Então, muito provavelmente, trata-se de fato de uma auto-eliminação. Porém, todos os vestígios serão tratados de uma maneira mais cuidadosa agora quando a gente chegar na base. Tem informação de quanto tempo que houve essa morte? Desde quando? Então, o tempo de morte é sempre um certo problema, porque as literaturas que a gente tem disponíveis, a maioria delas são estudos feitos fora do Brasil. No entanto, com base nessas literaturas, o que eu consigo afirmar é que essa morte tem mais de 36 horas. O que eu posso explicar mais essa segunda parte da perícia? O corpo é levado para o IML e, a partir de então, novos exames são realizados para confirmar a hipótese. Seria isso? Isso. No IML, o corpo vai ser examinado detalhadamente. Então, nesse exame é que vai ser determinada a causa da morte. Então, como eu falei, nós encontramos aqui no cadáver algumas lesões em ambos os pulsos, manchas de sangue pela casa, porém todas as manchas que indicavam pouca movimentação. Então, tudo isso, de certa forma, ele nos leva a pensar num caso mais típico de suicídio. Então, no IML, será estudado essas lesões nos pulsos e a causa da morte, se ela está relacionada com o enforcamento ou esse sangramento ou, então, outras causas. Então, é lá no IML que esse corpo será melhor examinado e essa informação que o IML conseguir é o que vai subsidiar também os exames no local para a conclusão final desse laudo. Música 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 Música